Bom dia povo de Itapoca, estamos com os melhores radialistas da Rádio Irapuru Itapoca que está aqui em frente com a agência INSS, quer que você tenha a falar, Paulo Sérgio? Abraço para o meu irmão, bom dia, bom dia para todos que acompanham Bom, eu vi o evento que estava sendo feito aqui, essa manifestação, essa reivindicação da população da pipoca para que venham médicos peritos aqui para o nosso INSS da pipoca já teve médicos peritos e outras oportunidades e a gente não entende o porquê que hoje os nossos itapoguês para marcar uma perícia médica para ser atendido tem que ir para outros municípios, para o Calcaia, o Itapajé, o Sombral então a gente tem essa reivindicação, né, que a população precisa desses médicos aqui em Itapoca já tivemos em outros centros quatro médicos peritos atendendo em Itapoca hoje não temos mais nenhum então Há quatro anos A população precisa desse atendimento aqui na nossa Itapoca, Itapoca é um município grande e precisa realmente ser visto para que os médicos venham atender aqui na Itapoca os peritos venham atender aqui na nossa agência do INSS, na nossa Itapoca repito, para que os nossos irmãos não precisem deslocar para outras cidades para terem esse benefício na sua perícia Muito obrigado, bom dia a todos